E o sorteio especial do vídeo de hoje é essa AK-47 Piloto Neon de 351 reais. Pra você participar desse sorteio incrível é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, assistir o vídeo, comentar sobre o conteúdo do vídeo. Super simples. É isso, segue pro vídeo, foi. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Meus lindos, é o seguinte. Vocês sabem que todos os meses tem um sorteio mensal. O sorteio mensal desse mês de novembro em questão é um dos maiores sorteios mensais que a gente já fez. Teve um mais caro, que foi 150 mil reais, que foi o das Fade, que foi absurdamente caro. Mas esse não fica muito atrás. São 130 mil reais em skins, dentre elas, Alpe Prince, Alpe Hidra, Glock Fade e 16 facas Marble Fade. Todas as facas Marble Fade do CS e algumas repetidas. M9, que tem duas, e a Baioneta, que tem duas. E é claro, não dá pra gente esquecer da Shadow Daggers, que só tem uma. Mas é duas também. No sorteio mensal de dezembro, talvez bata recorde o valor desse sorteio. Mas eu garanto que ao menos vai custar 130 mil. É uma Alpe Gangner e todas as facas Doppler do CS. A gente já pegou, já tá no nosso inventário, Butterfly Doppler, Carambit, M9, Talon, Baioneta, Flip e Estileta. Falta a gente pegar a Huntsman, a Ursus, a Falcon, a Bowie, a Shadow, a Navaja e a Guts. E depois que a gente pegar tudo, a gente vê a possibilidade de colocar alguma dessas facas repetidas pra termos mais vencedores e com isso também um maior valor de premiação. Lembrando que pra participar dos sorteios do Saulinho, é só você depositar no CSGONET usando o cupom PROFIT. Então se você for depositar aqui no CSGONET, dá preferência por usar o cupom PROFIT. E além de você ganhar 30% de bônus no seu depósito, você ainda participa dos sorteios do Saulão. Sorteio mensal, sorteio especial, sorteio diário, sorteio da meia-noite. É sorteio que não acaba mais. Vamos lá. Agora a gente vai pra cima da Huntsman. Creio eu que o saldo que eu estou aqui vai ser o suficiente pra pegar tudo que falta. Essa daqui provavelmente é a Minimalware. Cara, vamos nessa daqui que provavelmente é a Factory New. 15 doll. Vamos no modo rápido aqui. Por que a Minimalware é mais cara? Normalmente a Minimalware é mais cara porque tem menos unidades Minimalware do que Factory New. E a diferença é bem grotesca. É uma proporção tipo de 10 mil Factory New pra 500 Minimalware. Então é aquela lei de mercado, né? Quanto menos tem em uma categoria, ela vale mais. Só que também a liquidez dela é bem menor. Quem vai querer, por livre e espontânea vontade, comprar uma Minimalware no lugar de uma Factory New, pagando mais caro, inclusive? Aí é brincado. Mano, aqui tá taxando, viu? E tá taxando legal. Já passou do valor da Huntsman. Uh-lá-lá. Beleza. Esse valor que eu tenho aqui é fruto de outros profits que a gente já teve. Mas a gente tem que potencializar ao máximo essa banca, né? Pra conseguir pegar todas as skins que a gente precisa. A gente precisa que pague super rápido as próximas. Agora a gente vai em busca de uma Ursus Doppler. Eu vou com os mesmos 15 dólares, mano. Que pague imediatamente. Paga. Beleza. Beleza. Foi rápido. A gente gastou, eu acho que, umas 10 tentativas. Deu pra recuperar tudo. Próxima, Falcon. Falcon Doppler, os mesmos 15 dólares. Se pagar bem rápido, a gente já começa a ficar no lucro legal. Inclusive, acabou de chegar a Huntsman. É bonito, hein? Pelo visto. Nova de fábrica. Beleza. Agora tamo bem. O que taxou? Na Huntsman. Revolveu com juros na Falcon e na Ursus. A próxima que a gente precisa é a Bowie. Vamos querer a Bowie rapidinho também, hein? Uh. Bora. Rapidinho, rapidinho. Acabou de chegar a Ursus. Veio também nova de fábrica. Pra mostrar pra vocês que nem sempre escolher a faca mais cara da skin. É o que você quer ganhar. Bora. Vamos querer, vamos querer, vamos querer. O que a gente deu de sorte nas outras duas, aqui tá taxando é tudo. Mano. Vou na caldo chat. Invisible. Pé. Ai, guys. Não vejo. Ai, a Falcon não tá disponível. Tá. É. A gente emplacou num profitzinho até que sincero ali em duas seguidas e tal. Mas agora a gente tá na berlinda. Peraí, 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 peraí. Vamos ver se tem salvação aqui. Vamos ver se tem salvação aqui. A gente tinha 3 mil dólares. A gente retirou 1.500. Tá. Na verdade, 1.000, né? Não foi nem 1.500 porque eu acabei de vender a falta. Beleza. Voltamos parcialmente pro jogo. Só que a gente precisa dar aquela alavancada. Mas depois de um... Beleza! Ai, depois de um taxadão nervoso, voltamos forte, irmão. A história de que eu vendi a Falcon. Vamos voltar aqui pras Doppler. Vamos ter que buscar de novo a Falcon. Vamos nessa daqui agora. 15 doll. Vamos querer pagar rápido. Pagar rápido. Mas arrisquei também. Quase que não é ripor. Foi quase tudo. Pô, já tá taxando demais já, Falcon. Tu tá achando que tu é safira, caralho? Porra, tu é Falcon Doppler. Tu não é Falcon Ruby. Tô achando que esse 15 tá zicado, irmão. Vou descer pra 10. Pô, já foi 1.000 doll nessa faca, pô. Não, vou voltar pra invisibolação. Não vai ripar e tudo nessa faca... Não, não vai ter que buscar. Pelo menos esquipamos o Red pra caralho. Vem Gangneer, né? Foda-se. Pode ser que aqui na trua a Invisible termine de acabar com nós, né? Existe esse mundo. Beleza! Olha o Pimeduzinha, porra. Nós esquipamos o Red de tudo. E veio na Invisible na hora certa. Tamo, grandão. Deixa eu abrir mais 10 aqui. Nossa, agora eu tô tranquilão. Falcon, na moral mesmo. Pode me ripar tudo. Pode fazer o que você quiser, Falcon Doppler. Às vezes, acontece coisa ruim pra acontecer coisa melhor, my friend. Simplesmente, a Falcon ripou nós em mais de 100 tentativas. Mas o Proveble boladão tava guardado. Vamos jogar ainda vintão. Faz o que você quiser, fico. Vintão, vintão. Cada tentativa. Pode levar tudo se quiser. Não, tudo também não. Boa! Porra, a gente tá na Bowie agora. Vamos terminar de pegar essas facas Doppler tudo. É vintão agora. Eu só brinco com vinte agora. Não tô nem vendo. Ai! Calma aí, qual que é a próxima? Shadow Daggers, Navagem e Guti. Quer ver como é que eu vou ganhar ela? Só tirão de cento e vinte doll, ó. Foda-se. Foda-se. Ah, foda-se. Eu ganhei a porra da gangue, meu irmão. Tô nem aí. Navaja. Vem, Navaja. Aqui é só assim mesmo. Aí, ó. Toma, de primeira. Ah, esquece. Agora é a Guti. De primeira de novo, ó. Tei. Triple Green. Triple Green. Depois de oito taxadas, metemos o Triple Green, meu irmão. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as Doppler dentro do jogo. Compre e vende skins no Marketplace Internacional do CSGO.net. O Market CSGO. Nele, você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento. Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via Pix. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. Aí, ó. Chegou aqui já. E eu peguei também umas facas pra sorteio da meia-noite também. Pra quem não sabe, todos os dias tem sorteio da meia-noite. A diferença do sorteio diário pro sorteio da meia-noite é só um. Sorteio diário, cada dólar depositado, uma chance de ganhar. Sorteio da meia-noite, todos têm a mesma chance de ganhar. Basta ter depositado no CSGO.net usando o cupom Profit. Então, ó. Peguei dez facas hoje pra mais dez dias de sorteio da meia-noite. E essas daqui são as facas Doppler que a gente pegou pro sorteio mensal do mês que vem. Top, né? Aí, guys. Chegou tudo. Então, já temos aqui a base do sorteio mensal do mês que vem. Com um total de quinze prêmios até o momento. Depois eu vou somar o valor. Se não chegar nos cento e trinta mil reais, a gente vai fazer chegar. Colocando outra M9 Doppler. Colocando outra Karambit. Colocando outra Butterfly. E assim por diante. Mas já tá tudo na conta. Inclusive, a Butterfly veio muito louca. Float 0.009. Huntsman. Ursos. Falcon. Bowie. Shadow Daggers. Uá, Shadow V. Calma, né? Navaja. E a Guts. Então é isso, meus lindos. CSGO.net, cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Hoje a gente pegou aqui várias facas Doppler. Mas a cerejinha do bolo foi essa Alp Gangner aqui de mais de 50 mil reais. CSGO.net, cupom Profit. O que é isso? Tchau. Tchau. Tchau, tchau.